Salve, salve minha nação nordestina, sejam todos bem-vindos ao Nordeste em Foco. Vamos falar um pouco do que foi esse final de semana muito movimentado, né, aqui dos times do Nordeste, né, muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra debater e vamos que vamos sem muita enrolação hoje, né, já deixa o teu like aqui nesse vídeo, já se inscreve também aqui no canal e vamos que vamos falar de futebol nordestino porque na sexta-feira passada a gente já começou com dois confrontos diretos. A gente teve um empate entre CRB e Guarani e um empate que pra o CRB teve um sabor de vitória, né, porque ao longo do jogo o time não conseguiu produzir o Guarani, tava muito mais inteiro no jogo e o Guarani abriu 2x0. Só que um detalhe é que o time do CRB, o técnico Alan Hall, ele mexeu bem, na minha opinião. Ele tinha tirado o Bressan e tinha colocado o Júnior Brandão, né, exatamente porque o time do CRB não conseguia jogar ali no meio de campo, né, não conseguia criar as jogadas, trabalhar as tabelas e tal. E colocando o Júnior Brandão, ele coloca mais gente dentro da área e apela pra o chuveirinho, né, aquela bola aérea em que a gente sabe que o Careca e o Brandão são bons nesse tipo de jogada. E assim, logo depois que ele fez essa alteração, 2x0 pra equipe do Guarani, né, e aí prejudicou um pouco o trabalho dele, mas o CRB cresceu na reta final, conseguiu diminuir e aí martelou, martelou, martelou e conseguiu o empate na reta final ali. Lá no finalzinho do jogo a equipe do CRB consegue um gol de pênalti, né, e o time sai com esse empate pelo menos aí, tirando pontos de um rival direto que era a equipe do Guarani. E provisoriamente ainda tinha entrado no G4, né. Não demorou muito tempo dentro do G4 porque o Goiás deu uma lapada no CSA, né, 3x1. A análise do jogo tá aqui no canal se você quiser acompanhar, né, mas foi um jogo em que tudo deu certo pra equipe do Goiás e nada deu certo pra equipe do CSA. O time do CSA entrou com uma postura que foi de time que não era de time que tava brigando pra subir, não. O time do CSA muito mal, levou 3x0 ali e a única coisa que deu certo pra o time do CSA foi achar aquele gol com o Delator, que é a bola de sorte, né, caiu no pé dele ali, ele na cara do goleiro e bateu pro gol, fez o gol ali. Mas foi um jogo que 3 foi muito pouco, né. Se tivesse sido 5, eu acho que tinha cabido melhor aí pra equipe do CSA que realmente jogou muito mal. E aí o CSA se afasta um pouco mais do G4, agora tá a 5 pontos do G4, que o quarto colocado é o Havaí, né. Então o CSA se afasta um pouco aí do G4. Já já a gente passa pela classificação, beleza, pessoal? Nós temos aí também, no sábado tivemos duas partidas, o Fortaleza ganhando de 2x1 da equipe da Chapecoense. E esse jogo foi interessante, porque na reta final ali, o time do Fortaleza levou um gol, né. O time do Fortaleza levou a virada, ia perder a partida. Mas o árbitro foi olhar no vídeo e anulou o gol da Chapecoense e marcou um pênalti pra equipe do Fortaleza. O Fortaleza foi lá, fez o segundo gol, conseguiu a vitória e consegue pontuar bem aí a equipe do Fortaleza. Se mantém aí no G4, mais uma rodada, 45 pontos, né, e segue firme aí nessa briga pela Libertadores. Tivemos também um empate entre América e Bahia. E aí, gente, esse jogo aí eu não assisti porque eu tava viajando, né. Eu tava num sítio, vocês viram, tem até uma live que eu fiz com a minha avó lá no sítio, né, no sábado. E como eu tava com o pessoal lá, né, eu acabei não acompanhando direito aí o futebol desse final de semana. Eu acompanhei mais os jogos de sexta-feira. Pela Série B, no sábado, a gente teve também a vitória do Náutico em cima da Ponte Preta. Então o Náutico se reabilita aí, vai pra 44 pontos. E se a gente ainda fala que o CSA tem possibilidade de subir, né, o Náutico tá a um ponto do CSA. Então, naturalmente, também existe essa possibilidade. É muito difícil pra os dois, mas ainda existe, né. E tivemos a vitória do Confiança em cima da equipe do Havaí. O Confiança, que na minha opinião, ele tá dando mais indícios que vai brigar pra sobreviver na Série B do que o próprio Vitória. Nas últimas rodadas, o Confiança tem conseguido bons resultados e ganhou, inclusive, do Havaí, que é um time de G4. O Havaí era um time que, na minha opinião, ia... vai subir, né. Na minha opinião, assim, pelo que eu tô vendo, o time jogando. E aí o time do Confiança enfiando 3x1 aí na equipe do Havaí. E dá fortes indícios aí que vai se recuperar na competição. Se vai se salvar, não sei. Já é mais difícil, né. É mais 500. Tivemos um empate entre Crisciuma e Botafogo da Paraíba. O Crisciuma perdeu um jogador logo no primeiro tempo, aos 9 minutos. E teve outro jogador expulso no meio do segundo tempo. E o Botafogo sequer teve força pra fazer os gols aí. Então, o Botafogo aí se complica um pouco, né, nessa disputa. Vai a dois pontos só. Não marcou nenhum gol ainda nessa segunda fase. E já vira o turno, né. Ituano tá com seis pontos, Crisciuma tá com cinco. O Botafogo tá com dois. Mesma quantidade de pontos do Paissandu. Dois, né. Então, situação já meio complicada pra equipe do Botafogo. Bora, Botafogo. E tivemos aí também, nesse sábado, o River do Piauí passando por 5x0 em cima da equipe do Lagarto, né, na Copa do Nordeste. Então, vai pra segunda fase. E também o Imperatriz passando do Fluminense do Piauí nos pênaltis. Além disso, também tivemos Série D do Campeonato Brasileiro e aí vamos passar pelas rodadas, né. Porque a gente teve o acesso do Atlético Cearense em cima da Ferroviária, nordestino passando de um time de fora. O ABC eliminando a equipe do Caxias também, então, outro nordestino subindo em cima de uma equipe de fora. E o duelo nordestino teve o Campinense se classificando nos pênaltis. E aí, bicho, na semana passada eu tinha dito, poxa, seria massa se subisse ABC e América, né. Porque aí dois rivais subindo aí, né, pra Série C. Só que aí ficou a equipe do Campinense conseguindo o acesso, né. O América segue aí na Série D, mais uma temporada, então, frustrante, né. Mas, pelo menos, tivemos aí os dois nordestinos que estavam na disputa conseguindo subir, né. E aí, no duelo nordestino, naturalmente, um ia ficar. Um fica, outro sobe. E aí, tivemos três nordestinos subindo. Então, na próxima temporada, vamos ter mais nordestinos na Série C do que nessa daí, né. A não ser que suba o Botafogo, né. Também tem essa. Tivemos também, nesse domingo, mais partidas aí pra gente acompanhar. Tivemos o Ceará conseguindo um empate contra o Bragantino, 2x2. O Ceará levando 2x0, né. E, nos acréscimos, conseguiu fazer dois gols ali. Jogo emocionante, né, pra equipe do Ceará. E conseguiu esse 2x2 aí. Pelo menos um pontinho, né, o Ceará conseguiu. E se o jogo do Ceará contra o Bragantino foi emocionante, não dizer a mesma coisa de Esporte Santos, né. O Esporte empatou em 0x0 contra a equipe do Santos e segue aí na zona de rebaixamento. O Bahia, com esse empate, ele sai da zona de rebaixamento e fica ali em 16º com 28 pontos. O Esporte segue na zona com 27, mas tá na beira ali, né. Então, boa notícia. Os nordestinos estão conseguindo reagir. E aí, se eu falei que Bahia tá em 16º com 28, Esporte em 18º com 27. O Ceará tá com 31 na 13ª colocação. E o Fortaleza tá com 45 na 3ª colocação. Essa é a situação dos times na Série A. Olhando a classificação da Série B, já mostra aí o CRB em 5º colocado com 49 pontos. O CSA caiu pra 8º, tem 45. O Náutico é o 9º com 44. Sampaio, 10º com 40. E aí, na zona de rebaixamento, o Vitória tem 29, é o 18º. O Confiança tem 28, é o 19º. O time que tá fora da zona de rebaixamento é a Ponte com 34. Então, Vitória tem que tirar 5 pontos aí da Ponte. E o Confiança tem que tirar 6, né, se quiserem se salvar. Então, muito difícil aí a situação dos dois. Sobre acesso, o CRB tá colado no G4, tá a um pontinho só do G4, né. E o CSA tá a 5. É impossível pra o CSA? Não. Mas precisa, nesses últimos 8 jogos, 6 vitórias, né, só. Pega 4 jogos em casa. E os 4 jogos em casa dá pra ganhar? Então, assim, fica a esperança ainda no torcedor azulino, né. Mas precisa fazer o dever de casa. Próximo jogo contra o Operário é uma final, né. Não pode perder pontos de jeito nenhum. E agora vamos falar dos próximos jogos, né. Já falei da classificação na Série C. Falei também da... Do mata-mata aí da Série D. Então, hoje a gente tem mais bola rolando. Eita, Série A tem São Paulo e Corinthians, né. Hoje. Mas tem Vila Nova e CRB pela Série B, né, às 8 horas da noite. Jogo interessante aí de se acompanhar. O Vila Nova, ele quer vencer aí já pra se garantir, né. Se vencer, vai pra 41, a equipe do Vila. E praticamente carimba a sua permanência. E o CRB quer vencer esse jogo aí. Se vencer, vai até pra os mesmos 52 pontos do Botafogo. Né, então, fica o torcedor do CRB aí na torcida. Mas eu acho um jogo muito difícil esse aí, viu. O jogo é hoje exatamente porque a gente vai ter a segunda fase da disputa da Copa do Nordeste. O CRB vai jogar na quinta, né. Mas vamos na sequência aqui. Na terça-feira a gente tem Coritiba e Sampaio Corrêa. E aí eu acho que o Sampaio não consegue segurar o Coritiba, né. E Copa do Nordeste, terça-feira. A gente vai ter Confiança e Souza. Ferroviário e Juazeirense. Santa Cruz e Floresta. Inclusive a torcida do Santa Cruz. Já esgotou os ingressos, né. Se não me engano, em duas horas esgotou todos os ingressos botados à venda. Pra esse jogo aí, a torcida do Santa. Então, o time mesmo caindo pra Série D, a torcida enchendo, né. Temos também Vitória e Itabaiana ainda na terça-feira. Na quarta, a gente segue aí com o Campeonato Brasileiro, Ceará e Palmeiras. Jogo muito difícil pra o Ceará, né. Mas o Palmeiras vem tropeçando nas últimas rodadas aí. O Ceará tem chances, tem. Mas é muito difícil. Temos mais Copa do Nordeste, né. Nessa quarta-feira com ABC e Jacuipense. E o Botafogo contra o Imperatriz. Esses são os jogos aí da quarta-feira. Que também é dia de Copa do Brasil. Nove e meia da noite. Na quarta-feira, Atlético Mineiro e Fortaleza. Primeiro jogo fora de casa aí pra equipe do Fortaleza. Muito difícil também. Eu acho que o Atlético deve ganhar. É favorito pra ganhar esse duelo aí. Infelizmente. Mas estamos na torcida aí pelo Fortaleza, né. E pra encerrar aqui as prévias dessa semana. Temos aí Copa do Nordeste, né. Na quinta-feira. América de Natal e Motoclube. CRB e River do Piauí. Esses jogos aí na quinta-feira. Com sinal aberto do Nordeste FC. Então você que quer acompanhar essa fase aí preliminar. Nordeste FC tá com sinal aberto. É só você acessar o site. Pra poder assistir. Pode assistir qualquer um desses jogos aí. Tá. E é isso, gente. Agradecer demais aí a presença de vocês aqui no nosso canal, galera. Tamo junto. Valeu. E até a próxima, hein. Falou, gente.